A partir de agora, brasileiras que vivem em Nova Iorque, nos Estados Unidos, poderão contar com o apoio e a assistência do Brasil. É que foi inaugurado o Espaço da Mulher Brasileira. Nós já temos esse espaço semelhante a esse, um em Roma, já temos um espaço semelhante a esse, um em Boston. E agora a gente tem a alegria de entregar para vocês esse espaço em Nova Iorque. Mas, olha, vocês não têm ideia como o nosso telefone toca. Todos os consulados no Brasil, que é um espaço igual a esse, e a gente vai para todos os consulados. Porque a mulher brasileira tem que ser cuidada em todos os lugares.